Dessa vez, viemos saber um pouco sobre a beleza. Afinal, que atributos uma pessoa deve ter para ser bonito? O dinheiro não se torna bonito. Em Angola existem famosos bonitos ou feios. Você quer saber disso e tudo mais? Fique conosco porque hoje só temos novidades. Novidades! Olá, mano. Bom dia. Bom dia, sim. Bom dia. Nome completo? Domingos César Chacuan da Penhanga é meu nome. Domingos, podes nos dizer, por isso é meu xarau, também só Domingos. Podes dizer o que atributos uma pessoa deve ter para ser bonito? É preciso mais ou menos que a pessoa tenha a noção que deve se organizar muito bem. Então, só assim teria mais ou menos atributos para ser alguém bonito, ou seja, pausado. Conhece alguns famosos que ficaram bonitos com o dinheiro? Conheço, conheço. Sinta só aí alguns. Como o Maruvemba. O Maruvemba ficou bonito com o dinheiro? Sim, sim, sim. Mais quem? Mais o... Conheço. Conheço algum feio? Não, não conheço nenhum feio. Faça lá um esforço. Eu conheço um feio. Se eu conheço um feio, pode dizer? Não, não conheço. Até porque, segundo a lei humana, diz que ninguém é feio, né? Simplesmente somos diferentes um do outro. Você considera uma pessoa bonita? Sou linda. O que é que te torna bonita? A minha beleza, o meu ser, o meu karate. O meu karate? Sim. Tem também ajuda física, mas também precisa ficar bonita. E conheço um feio? Sim. Quem é um feio que conhece? Romão. Romão Feio, nosso cameraman está confirmado um feio. Mais um, mais um, mais um. Suarito. Suarito, Suarito, você é feio. Suarito, feio. O que é? Mais, 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 mais. Deixa. Na Grelha. Na Grelha é feio. Temos ali o Pai Profeta. Pai Profeta é feio. Um mulato é feio. Obviamente. E Passing e Toloba. Passing e Toloba, grande é feio. Feio, feio. E aqui em Caxias do Nubango, não conheço alguém feio, alguém próximo. Se eu mesmo distante. Mas quando você vem falando, não, esse cara é feio, está desprovido da beleza. Bem, é alguém que eu tanto respeito. Tem a mesma profissão que eu, como professora. Por exemplo, o Zian Guza. O Zian Guza, é um feio. Rabujento do Kuduro, dor de cabeça, bom dizer, o sistema nervoso. Tô chateado. Tô chateado. Tudo fixe. Rabujento do Kuduro, responsável de todos os Kuduristas a nível da província do Pengo. Rabujento, conhece alguns famosos feios? Eu lá conheço muitos, muitos mesmo. E graças a Deus, pelo dinheiro que eles têm hoje em dia a angariar no Kuduro, não poder ter brilho. Falo do Passing e Toloba, falo do Zé Lui King e do próprio Chapolin Colorado. Eles são pessoas que no Kuduro anteriormente... Eram feios? Eram brilhos? Mais feios, falar deles, comparar com o macaco, eu digo que o macaco era fofo. Foi fofo. O Zé Lui King, hoje em dia, tá a ter brilho por causa do Kuduro. O pai profeta, tá a ter brilho, é o Kuduro. Então, o Kuduro tá a tirar aquela má imagem que ele tinha, e também foram a mesma do 50. Hoje em dia, pelo Kuduro, tem uma imagem mais bonita, tá a ter brilho. Considera também que o dinheiro é que torna as pessoas bonitas. Pode dar exemplo de pessoas que ficaram bonitas com o dinheiro? O dinheiro? A Lopi... A Lopi ficou bonita com o dinheiro? Então, a gente está de acordo com que o dinheiro traz beleza. O dinheiro, com certeza, sem dinheiro não há beleza, só há beleza com o dinheiro, porque com um cristão eu consigo comprar um creminho, um óleo da pele, e eu consigo banhar com... ou o... como é que é aquele detergente? Shampon, shampon. Shampon, shampon com shampon, ou banho com shampon, com sabão líquido, pelo Kuduro. E aí, então, se considera bonito? Acha o sabão, que sou bom? Muito bonito. Eu sou mais bonito da província do Banco. Eu sou mais bonito que todos os escuridistas da província do Banco. Sim, Beto Gama tem dinheiro. Eu não sei porquê que ele não está ficando bonito, mas certas pessoas que eu conheço estão ficando bonito. Para fecharmos em grande, tem um feio que você está a esquecer? Titica é feia. É feia. Feio ou feio? É feio. Titica é feia ou feio? É feio. Titica é feio. É feio. Então, vocês já são possível que tolou uma pessoa bonita? Nada, sinceramente é muito feio. Por que você, quando eu perguntei famosos, feios, por que você não falou uma pessoa bonita? Eu tenho medo, por quê? Era a mesma coisa que estava a faltar, era muito feio mesmo. Você se considera alguém bonito? Eu? Não, muito bonito não, mas eu sou lindo. Tem uma cara de bonito aí para a nossa câmera. Uma cara de... Um beijo, um beijo, um beijo. Assim terminamos uma edição dos nervos. Ficou patente que o dinheiro, em alguns casos, traz sim beleza. E em alguns casos não, porque também existem muitos famosos feios. Mas se você quer saber dessas e outras novidades da TV Macro, se inscreva no nosso canal no YouTube, que é Macro Lá em TV, ou nos siga então no Facebook, que é TV Macro. Aqui é o programa Na Rua. 2022 é nosso. Tchau!